Sejam bem-vindos a mais uma série de webinários da iSpring. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante e muito bem discutido em todas as empresas, que é os desafios da empregabilidade da geração Z. Porque eu, vocês todos me conhecem, eu sou Simone, sou gerente de relações e marketing aqui da iSpring Brasil. Falando um pouco sobre a nossa empresa, a gente já está no mercado há mais de 23 anos, trabalhando com duas frentes. A nossa ferramenta de autoria, que é o SwitchMax, e também o nosso LMS, para você implementar a sua universidade corporativa, a Spring Learn. O tema que nós vamos abordar hoje, juntamente com a Ingrid Gama, ela quer uma referência quando o assunto é empregabilidade, desenvolvimento de talentos e RH. E agora, nós vamos começar. Olá pessoal, um bom dia. Vou compartilhar, vou me apresentar, falar um pouquinho, que é um tema que está bem exposto aí no mercado de trabalho. Hoje a gente está trabalhando com muitos jovens. E vou falar um pouquinho como a gente consegue administrar, falando de empresa, com esses jovens, o que eles vêm agregar também. São gerações, são perfis completamente diferentes, mas eles trazem muitas coisas positivas que a gente pode agregar aí no mercado de trabalho. Bom, vamos lá. Falando um pouquinho de mim, para vocês conhecerem, eu sou a Ingrid, tenho mais de 10 anos de experiência como analista de RH. Hoje eu estou como gestora de RH de uma empresa multinacional. Sou graduada em gestão de RH. Tenho pós em liderança e coaching. Fiz um curso de grafologia. Então, eu tenho a certificação de grafóloga, perita grafotécnica. Fiz participação do COPC em uma empresa. A gente terceirizava esses serviços. Então, participei dessa certificação também. Ajudei a implantar plataformas digitais na época de pandemia, onde a gente teve que acelerar um pouquinho dessa parte digital, de processo seletivo, que antes era 100% presencial. A gente ainda recebia currículo e a gente teve que, na verdade, a gente já tinha uma ideia, mas a gente teve que acelerar por conta da pandemia. Bom, e olhando aqui o chat, que legal, bacana que a gente tem gente de Salvador, a gente tem pessoas de Santos, em Portugal também... Em Portugal, que não me ouvir. Pode seguir, Gris. Que legal que tem gente aqui do Brasil e fora do Brasil para assistir, para eu poder compartilhar um pouquinho do meu conhecimento. Bom, falando da geração Z, não sei se tem pessoas, e aí vocês podem colocar, fiquem à vontade para colocar aqui no chat, se tem pessoas da geração Z, que são os nascidos de 97 e 2012, que eles estão entrando, esse pessoal está entrando no mercado de trabalho agora, trazendo uma nova, uma inovação na forma de trabalho, vem com uma outra mentalidade, vem com uma outra forma de trabalho, que é legal para a gente, tá? E alguém da geração Z? Fiquem à vontade para colocar aqui no chat. Sim, bacana. Bom, e falando um pouquinho do perfil da geração Z, né? Eles são muito tecnológicos, né? Então, eles são hiperconectados. E qual a ideia que a gente tem da geração Z? Que é aquela pessoa que fica ali, né? Dentro do quarto, hiperconectado, com jogo e celular, né? E não consegue sair daquela caixinha. Só que eles são, além disso, e a gente consegue explorar essa parte tecnológica, né? Hiperconectada dele. E o que eles têm? A valorização de propósito. Então, eles buscam empregos que tenham sentido para ele. Eles buscam muito essa parte de impacto social, né? De qualidade de vida também. Então, são pessoas que buscam flexibilidade. Então, uma vaga home office, né? Não uma vaga que é 100% presencial. Eles têm que ver esse lado positivo. Por quê? Porque eles gostam de estudar também. Falando um pouquinho das outras gerações, né? Só para a gente fazer uma conexão aqui. Como eram as outras gerações? A gente terminava, né? O ensino médio. A gente ia para o mercado de trabalho, né? Ou para o primeiro emprego. E no primeiro emprego, a gente, ao longo do caminho, a gente verificava, né? Qual curso acadêmico tinha mais a nossa cara, né? Para a gente poder seguir. Aí, sim, a gente começava a costurar aí uma trilha profissional. A geração Z, ela já é o contrário, né? Ela já sai do ensino médio. Ela vai para a faculdade. Ali, ela se especializa e ela segue sua trajetória profissional. Então, são pessoas que elas não têm muita experiência. Elas gostam de fazer intercâmbio. Gostam de especializar, de se especializar. Então, elas não têm muita experiência no mercado de trabalho. Elas têm toda a parte técnica, mas não têm essa vivência na área, tá? Então, essa é a diferença dessas gerações. Bom, então, eles buscam também de mobilidade. Eles preferem experiências mais curtas. Então, se ele está numa empresa, num grupo e recebe uma proposta, ou pode ser uma proposta em que ele tenha uma maior flexibilidade, né? Tem uma maior oportunidade, ele vai trocar. Hoje, por exemplo, eu tenho 15 anos de empresa. Vou para 15 anos de empresa. Então, eu já tenho uma estabilidade, né? Então, não é qualquer benefício a flexibilidade que faz com que eu troque de empresa. A geração Z, não. A geração Z, se eles identificam que tem uma oportunidade, né? Uma qualidade de vida maior, eles podem trocar, sim. Então, eles não têm esse maior período, né? De empresa, se ele verifica uma oportunidade melhor em outra. Alguém com alguma dúvida, por enquanto, das gerações? Se vocês tiverem dúvida, gente, a gente para aqui e eu vou tirando, tá? Fiquem à vontade. Bom, e como eu adiantei, tem essa falta, essa falta de experiência profissional deles, né? Porque eles seguem um caminho, seguiram um caminho diferente das outras gerações, né? Então, eles estudam, eles precisam dessa parte técnica para poder se orientar quanto à carreira deles. Então, tem uma competição com profissionais que tenham experiência, né? Então, hoje, por exemplo, eu faço um trabalho, até um trabalho comunitário, tá? E é justamente com a geração Z, porque para a gente que parece ser tão simples, quando a gente fala, por exemplo, de vestimenta, currículo, como fazer um currículo para eles não é tão fácil assim por conta dessa vivência. Então, hoje, eu faço um trabalho, né? Algumas palestras à parte, voluntariamente, orientando mesmo a geração Z. A parte de vestimenta, como eles têm que se vestir na entrevista, como eles têm que se portar numa entrevista, que tudo vai depender do cargo que eles estão concorrendo, né? Da área que eles estão concorrendo, o currículo, como eles podem fazer um currículo, né? A gente fala um pouquinho das plataformas que hoje têm, né? Que buscam vagas, como eles fazem para procurar essas vagas, como eles podem se especializar. Então, a gente vai orientando, a gente que é de RH, né? Ver essa necessidade de fazer essa orientação. Então, a gente faz esse... Eu faço essas palestras voluntárias para jovens, né? Mais de comunidade, tá? Bom, e os conflitos das gerações, né? A geração Z, e é isso que eu estou falando desde o início, ela tem um perfil bem diferente das outras gerações. E hoje, cargos de liderança, né? Um gestor, por exemplo, um gerente, ele é de uma outra geração. E algumas empresas, principalmente empresas tradicionais, ainda seguem um ritmo que é bem doloroso para uma geração Z, né? Que é muito tradicional, não investe muito, de repente, em tecnologia, né? Não preza tanto pela qualidade de vida, né? E aí, por N fatores. Então, entender essa parte de outras gerações, entender a geração Z é um pouquinho doloroso, né? Para outras gerações, principalmente quando essas gerações têm cargos de liderança. Então, tem esse atrito de gerações entre eles. E existe uma pressão, né? De qualificação deles, de especialização. Então, eles estão entrando no mercado de trabalho que está altamente competitivo, né? E isso falando de várias gerações também. Onde uma pessoa só com especialização ou com especialização ou com graduação, né? Alguma graduação. Então, não basta só isso hoje no mercado de trabalho, né? Se vocês podem verificar. Hoje, o mercado também, ele pede a experiência, né? Pede a vivência naquela área. E até, por exemplo, hoje eu vejo e eu acho engraçado porque eu acho que às vezes não faz sentido. Vaga de jovem aprendiz, né? Que está até um pouquinho fora da geração Z. Algumas empresas pedem experiência para jovem aprendiz. Ah, não. Tem que ter curso nessa área. E aí, a gente volta a falar. Mas ele é só um jovem aprendiz. Ele está aqui para auxiliar e para ter essa vivência para quando ele entrar no mercado de trabalho, de fato, né? Ter essa experiência de carteira assinada. Ele falar que já trabalhou naquela área. Então, a gente tem que puxar a pessoa, né? O requisitante da vaga e falar. Olha, não é bem assim. A pessoa está aqui para aprender. Bom, respondendo a Denise, né? Esse atrito de gerações é menor entre as lideranças millennial e geração Z? É sim, tá? Quando a gente fala de atrito maior, é referente a X, a Baby Boomers, tá? Que tem uma orientação diferente. É a geração dos filhos únicos que não ouviram. É, pode... É questão de perfil mesmo. E assim, daqui para frente, a próxima geração vai ser uma geração diferente também. E a gente ir se adequando, né? Nenhuma geração vai ser igual à outra, né? E aí, por diversos fatores. Então, é complicado. A gente não segue um perfil fixo até a última geração. Então, ela é bem... É questão de se adaptar e pegar o lado positivo dessas gerações. E a incerteza econômica e transformação do mercado, né? Ele entrou no mercado na época da pandemia. E, por coincidência, né? Até como eu falei, a pandemia a gente teve que automatizar muito alguns processos, né? Falando de seleção, aquele currículo que a pessoa entregava, que ia fazer processo presencial. Teve essa transformação, né? Muitas empresas hoje trabalham com plataformas digitais. A maioria dos processos, eles são online. Então, eles chegaram nesse momento e chegaram para o... Foi para o positivo, né? Para o lado positivo deles. Então, muitas cadeiras vagas de trabalhos tradicionais, elas estão desaparecendo, né? Elas não têm mais por conta dessa automatização. E aí, eu vou falar até um ponto para vocês que eu achei curioso. Eu participei de uma reunião semana passada, onde a gente viu um link, uma empresa. Na verdade, a gente teve uma reunião com o fornecedor, onde ele estava mostrando um robô para a gente, que a gente coloca as informações da vaga que a gente quer, ou então ele puxa de uma plataforma. E esse robô vai fazendo entrevista com aquele candidato. E ele vai trazer, no final, um relatório com percentual, se é compatível ou não com aquela vaga, qual o parecer dele. Então, a gente já sabe que algumas ferramentas, né? Algumas cadeiras, alguns postos já estão se automatizando. E a geração Z tem mais essa familiaridade com essa tecnologia. E como a geração Z pode usar as suas características para conseguir empregos, né? Eu já dei um spoiler aqui. E quero ouvir de vocês, principalmente da... Pessoal... Ouvi não, né? Ver aqui como essa geração Z, principalmente quem é da geração Z, como ela pode usar essas características, ou então como usou essa característica para conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Bora lá, pessoal. Vamos responder aí a pergunta da Ingrid. Analisando um pouco os comentários aqui no chat mesmo, a gente percebe que tem várias gerações, né? Eu sempre falo que eu sou da geração anterior à geração Z, bem aquela que você estava falando lá no início. Mas a gente, analisando a questão de vagas de trabalho, a gente percebe, principalmente no LinkedIn, quantas pessoas da geração Z que você olha a bagagem, que você olha o currículo delas, assim, de expertise, de trabalho, de formação, é gigante. Mas não tem a experiência necessária que muitas empresas, elas cobram. Elas não querem saber o que você tem no seu currículo, quantas formações você teve, qual faculdade que você fez. Mas elas querem a experiência. Então, muitas vezes, como a Ingrid comentou, a questão do jovem aprendiz. Gente, não existe mais jovem aprendiz. Hoje os jovens já são formados, já fizeram a faculdade, estão prontos para o mercado de trabalho. Então, cabe nós, empresas, se adaptar para isso e tentar acolher eles. E aí, como que a gente faz isso, Ingrid? Qual é a sua dica para a gente fazer isso? Bom, como a gente faz para acolher o jovem aprendiz? Ele vem sem experiência e foi como a Simone falou, ele tem uma bagagem, ou está em formação, ou já se formou, dependendo do curso que ele fez. A gente tem que extrair ideias dele. Mostrar, não cobrar aquilo que ele não sabe. Ficar ali como mentor mesmo daquele jovem. Auxiliar eles nas atividades. Mostrar o porquê ele está ali. Porque se surgir alguma oportunidade de efetivação, você já tem aquela pessoa preparada. Você não tem que voltar no mercado de trabalho, fazer uma nova busca por vaga. De repente, contratar uma consultoria. E aí, falando de custo também. Então, você já está... É como se aquela pessoa estivesse em uma incubadora. Você está preparando ela, de repente, para uma futura vaga que você vai ter ali. A Vilma, Ingrid, ela fez uma pergunta para a gente ali. Sugerir ao jovem experiência com trabalho voluntário é correto? Não é correto. Assim, não vou falar que é certo ou errado. Mas é um diferencial quando a gente fala de trabalho voluntário. Não há, vou reprovar a uma pessoa porque o jovem nunca fez trabalho voluntário. Não. Mas é um diferencial quando eu entrevisto uma pessoa, principalmente dependendo da vaga, que ela fez um trabalho voluntário. Porque o link que a gente faz, falando de RH, e aí vou dar um exemplo até de uma vaga que a gente trabalhava lá atrás, que eram vagas que eram da área da saúde. E aí, tanto falando de jovens ou adultos, tá? O trabalho voluntário, a gente associa com pessoas que têm uma humanização maior. Então, na área da saúde, a gente precisa de pessoas humanizadas, né? Então, quando a gente fazia essa entrevista e identificava, a pessoa falava que ela fazia um trabalho voluntário, a gente já colocava uma estrelinha ali do lado, que é uma pessoa que tem uma humanização maior e era aquilo que a gente precisava para aquela vaga. Então, não é certo ou errado, tá, gente? É só um diferencial e, principalmente, dependendo da vaga que aquela pessoa está concorrendo, isso falando de jovem ou de adulto. Então, vamos lá. Aproveitar a tecnologia, que é o que a gente veio falando, né? Eles têm muitas habilidades digitais, então, são pessoas super conectadas em redes sociais. Mas, de repente, eles sabem até as plataformas, né? A gente sabe que tem algumas plataformas que dão um modelo de currículo, é só seguir aquele modelo ali que a plataforma está dando. Só que eles não sabem como fazer aquilo que pode... Essa semana eu estava até ajudando uma pessoa a fazer o currículo, né? Fui na plataforma, que é muito mais rápido, e estava colocando as informações, substituindo as informações daquele modelo que eu peguei, pelo da pessoa, e aí a gente faz uma customização, né? De repente, eles não têm ideia dessa customização, mas sabem que existem plataformas que têm modelos de currículo e que eles podem seguir o currículo. De repente, não sabem qual o currículo mais adequado para aquela vaga, né? Nessas plataformas têm modelos de currículo. Eles só precisam de um orientador, mas eles sabem que têm uma plataforma para currículo. Buscar propósito de impacto social. Então, eles se envolvem muito em projetos voluntários, iniciativas sociais. E, como eu falei, isso pode enriquecer e ser um diferenciador para o currículo, né? Ter essa vivência aí de voluntariado. E o desenvolvimento contínuo. Então, eles fazem curso online, participam de webinar, fazem pós-mestrado, fazem... O tempo todo, eles estão tentando se especializar, fazendo cursos extras, aí vão para fora para estudar. Então, são pessoas muito antenadas. Estou lendo aqui os comentários, tá, gente? Experiência de interação, colaborativa, fora do ambiente de convívio dos jovens. Exatamente, Gustavo. É, e está certo, Denise. Nem todo mundo vai conseguir trabalhar com impacto social. Como apoiar o jovem na escolha de uma carreira alinhada ao seu propósito, mas não seja necessariamente impacto social? Bom, como fazer esse alinhamento, né? Bom, esse alinhamento, sem ser impacto social, óbvio, ele pode fazer um diferencial para ele ter uma vaga de impacto social, mas ele pode ir para uma vaga que seja mais flexível para ele, né? Ele não vai seguir todas as características do perfil dele, mas, óbvio, se ele tiver uma vaga que tenha trabalho com projetos sociais, né? Faça uma diferença aí de trabalho social, fora, que tenha parte de flexibilidade, seja uma empresa menos tradicional e mais automatizada, isso vai chamar muito mais atenção dele, tá? Isso vai depender tudo do propósito dele. De repente, o impacto, uma empresa que tem um impacto social vai ser um ponto para ele, mas ele avalia o todo, tá? Construir uma marca pessoal forte, então, eles utilizam redes sociais profissionais, como o LinkedIn, para construir uma marca pessoal. São pessoas muito antenadas, que eles postam o tempo todo, né? falando de cursos, de vivências que eles tiveram, e, mais uma vez, eles só precisam ser orientados como devem ser feitas essas postagens profissionalmente, né? Porque, tecnicamente, eles sabem, e eles sabem mais que a gente, aquele ponto que vai dar mais engajamento, né? Então, essa parte técnica é com ele, é só orientar mesmo a carreira dele. Adaptabilidade e resiliência. Ele demonstra capacidade em se adaptar rapidamente a mudanças, mostra entrevistas, como enfrentou os desafios, se adaptou. Então, ele tem essa parte de adaptabilidade e resiliência também. E o que é a geração Z? E agora, falando o contrário, o que é a geração Z? A gente já falou muito do que a empresa espera da geração Z, né? Mas o que a geração Z espera das empresas? A gente já deu um pouco, eu fico empolgada, dou um pouco do spoiler para vocês. Mas podem colocar aqui o que vocês acham que a geração Z, principalmente o pessoal da geração Z, espera das empresas, né? A gente vem falando aqui desde o início. Fiquem à vontade para colocar no chat que a gente vai dando continuidade aqui, né? Então, autonomia e inovação é o espaço, eles gostam de ser muito ouvidos, então, é o espaço onde cultura organizacional, muito bom, falando, voltando para autonomia e inovação, é o espaço, eles gostam de dar ideias, principalmente falando de inovação, de tecnologia, eles gostam de entrar numa empresa que incentivem o desenvolvimento contínuo, que tenham cursos corporativos que vão ajudar na área dele, mentoring, coaching, tem empresas que trabalham com esse viés de mentoria também, uma cultura inclusiva, então, valorização da diversidade, a inclusão no ambiente de trabalho, e usar a tecnologia, não ter mais aquela coisa mais maçante de papel para aquilo, olha, um monte de papel, então, é aquela coisa mais automatizada. Exatamente, Júlia, que as visões e valores da empresa se encaixem com a geração Z. Pessoal, aí, afiadíssimo na geração Z, mas é a geração que está bombando no mercado de trabalho. Bom, e como, dando continuidade, como as empresas podem se adaptar, programas de estágio e trainee, criação de oportunidades, falando também de programa de jovem aprendiz, hoje as empresas têm uma cota, mas é saber explorar, e explorar pelo lado positivo, esse jovem, para ele ter uma carreira de sucesso lá na frente, ter treinamentos, promover workshops e treinamentos que incentivem a colaboração entre as gerações, para não ter esse tipo de conflito, incentivar a inovação sempre, então, por exemplo, numa empresa, o que eu posso automatizar, o que é mais manual, o que eu posso transformar num robô, deixar aquela parte mais manual mesmo. Benefícios personalizados, flexibilizar benefícios que atendam às necessidades individuais, e às vezes, pessoal, até a gente costuma ver umas vagas no LinkedIn que parece simples, mas que faz uma diferença, por exemplo, day off de aniversário, já está mostrando aquele cuidado com o cliente, cuidado com o candidato, com o funcionário, no dia do aniversário, então, são algumas estratégias que a empresa pode, que elas podem criar para chamar mais atenção dessa parte de qualidade de vida, chamar mais atenção da geração Z. E aí, pessoal, estamos, fiquem à vontade para vocês falarem, falarem um pouquinho, se vocês tiverem alguma dúvida, para a gente encerrar aqui, a geração Z, ela está entrando no mercado de trabalho, então, ela está super engajada, eu acho que a cereja do bolo é ter esse direcionamento, ter esse entendimento, não a chegar com preconceito de ah, é uma geração que só quer saber de ficar no celular e tudo mais, eles têm muito para agregar, sim, é questão de adaptação, e assim, as próximas gerações a gente vai ter que se adaptar e tirar a parte positiva delas também, então, oferecer flexibilidade, qualidade de vida, propósito, inovação, então, para a geração Z, compreender, é muito necessário compreender o que a gente está oferecendo para eles colocarem em prática, tá, de uma forma estratégica, então, vamos sempre pensar pelo lado positivo, né, quando a gente recebe um jovem no mercado, do mercado de trabalho, né, sendo da geração Z, o que a gente pode fazer de diferente para aquela pessoa ficar, aí fica uma provocação para vocês, né, como eu vou lidar com essa pessoa, como eu posso fazer que ela fique mais um pouco, não troque a minha oportunidade por uma outra oportunidade, o que eu posso tirar de positivo da experiência dessa pessoa, ela não vai chegar, de repente, com a experiência que eu necessito para aquela vaga, né, mas eu posso dar essa parte de alimentar esse jovem com essa experiência, né, com as atividades, e ele vai se tornar uma pessoa experiência, e o que ele pode me dar em troca, então fica essa provocação aí para a gente não ter aquele preconceito de gerações, né, de conflitos, de gerações, e sempre pensar o que eu posso trocar com esse, com essa geração para a gente ter sucesso aí na empresa, né, até fora da empresa mesmo. ficaram com alguma dúvida, pessoal, fiquem à vontade para colocar no chat, é um assunto bem bacana, né, bem importante, que é uma geração que está em alta aí no mercado de trabalho, né, e é bem importante. nenhuma dúvida, se quer fazer algum complemento, a gente vive com uma bolha, né, a gente não olha para fora como um povo, então a gente percebe, olha quantas emoções que não teve desde a nossa época, não fala assim da nossa época, mas é, teve a geração Z, tem a geração Z, tem a geração M, tem as outras gerações que não deu o plano, né, então tem, eu não sei, eu estou imaginando um tempo atrás que o meu trabalho, e ele comentou que tem, além da geração Z, que tem a geração Z, tem a geração M, a geração M hoje, né, tem os pais, eles, o filho, e, por exemplo, eu vou fazer tudo pelo meu filho, meu filho não pode colocar o pé para fora de casa porque eu vou estar acompanhada dele, então a gente tem esse tipo, essas duas gerações e você fica pensando, o que você vai fazer? entendeu? Como que eu vou acolher essa geração eu como empresa? O que que eu faço com isso? Quando chega, quando eu me deparo com essas duas gerações, assim como a sua expertise, o que que eu posso fazer? Eu tenho a geração Z, super tecnológica, que é uma pessoa, eles são muito independentes, gente, e eu estava comentando no chat, a gente percebe que a geração Z, ela é super independente, então tudo para ela é na base do tecnológico, né, e a geração, a M que a gente fala, às vezes, ela é uma geração mais retraída, mas retraída por quê? Porque às vezes os pais seguram muito, né, e não deixam eles fazerem o que quiserem no sentido de procurar um emprego, de fazer uma entrevista, de tomar as suas próprias decisões, então quando a empresa, ela se depara com essas duas gerações, o que acontece? O que que eu faço? Eu vi até um ponto, né, venho acompanhando os analistas em processo seletivo, e falando até dessa, dessa independência, mas que às vezes eles ficam inseguros, né, por exemplo, em entrevista, em entrevista online a gente já viu candidato desistindo, e aí ele não tinha segurança de falar para o recrutador que ele estava desistindo daquela vaga, e pediu para a mãe falar que estava, que desistia, que estava desistindo da vaga, a gente já viu, a gente tem um feeling mesmo do processo seletivo online, de ver quando a pessoa está sendo real, se ela está lendo um papel, ou se tem alguém orientando, né, então tinha uma pessoa orientando uma vez um jovem durante o processo seletivo, né, durante a entrevista, então tem, existe um ponto de segurança por conta dessa questão de não ter essa vivência no mercado de trabalho, né, ser de repente o primeiro emprego, não procurou saber, né, de técnicas, de entrevistas, e hoje, gente, em qualquer lugar, a gente sabe que tem principalmente no LinkedIn, né, vídeos com técnicas de entrevista, de repente participar de um webinar ou alguma palestra, então é essa preparação para esse, esse perfil que os pais protegem mais, né, que tem uma independência, mas até a página 2, de repente não tem uma, uma segurança para chegar, olha, não quero, não quero mais essa vaga, enfim, salário está incompatível, e até mesmo, a gente já viu durante o processo seletivo, a pessoa simplesmente sai da sala, não fala, olha, eu estou saindo por tal motivo, salário não está muito atrativo, agora que você explorou as, as atividades da vaga, eu vi que o meu perfil não tem nada a ver, não, é simplesmente sai, porque é muito mais fácil sair sem, né, ter aquela segurança de dar uma justificativa, de repente ficar numa situação, né, mais constrangedora, então a gente quando vê, está lá em 10 numa sala, 5 saíram, a gente nem viu, nem sabe o porquê, né, e falando de empresa de RH, é muito, é muito importante a gente saber os motivos das desistências, de repente para a gente ajustar uma vaga, né, se a gente tiver com algum gap de entrega, a gente, a gente ficar reportando aquilo para ver qual ponto de melhoria a gente tem, então simplesmente sair da vaga sem nenhum motivo, a gente não tem uma resposta e a gente não tem um balizador para saber que ponto de melhoria nós temos numa publicação, ou então de repente num benefício de uma vaga, então é muito importante não sair saindo, mas sempre justificar por que está saindo. A gente tem algumas perguntas, Alice, que você vai ficar à vontade para a gente ver o chat respondendo as perguntas, tem da Vilma, Gustavo, da Eve, da Denise. Vamos lá, a Vilma, além de diferenças sociais e intelectuais, você vê muitas diferenças de expectativas dos jovens de classe média e da periferia, bom, depende, eu acho que tudo depende da formação ali, do incentivo e que a gente fala de pai e de mãe, a criação é muito importante para a gente tomar, ter um incentivo de carreira, da parte profissional, então assim, tem sim uma diferença e por isso que eu abraço essa causa de ajudar essa parte comunitária, a parte de periferia, é falar um pouquinho do mercado de trabalho, como é importante, como é importante ter um currículo que às vezes nem essa noção de um aplicativo que tem modelo de currículo eles têm, então a gente explora muito isso e eu gosto muito de trabalhar com esses jovens de periferia, de comunidade, para justamente trazer o que é o mercado de trabalho, o que eles podem agregar, que a gente precisa deles sim no mercado de trabalho, o que eles podem melhorar, incentivar o estudo, dar uma continuidade no estudo, solidificar a carreira, então existe uma diferença assim de classe social, dos jovens quando a gente fala de mercado de trabalho. Como fica a questão dos jovens estarem menos no mercado de trabalho por conta de soft skill? Na verdade, eles ficam fora falando de geração Z porque eles priorizam os estudos, então eles saem do ensino médio, vão para a faculdade, de repente eles fazem até uma especialização na faculdade e aí eles vão para o mercado de trabalho, então eles demoram mais um pouco para entrar no mercado de trabalho. Eu entrei, vou dar um exemplo da minha trajetória, eu entrei no mercado de trabalho com meu primeiro emprego de carteira assinada foi aos 20 anos. Eu já estava na faculdade, fazia faculdade de engenharia e fiz porque o meu pai queria, olha, você vai ser uma pessoa que vai ter um retorno financeiro fazendo essa faculdade de engenharia e assim, ok para retorno financeiro, mas será que eu seria feliz naquela faculdade? Então fui fazendo os dois em paralelo até que dentro dessa mesma empresa eu fui, comecei a entrar na área de treinamento, entrar na área de RH e mudei de faculdade. Então, no meio do caminho eu vi que não era engenharia o que eu queria, na verdade, era o que o meu pai queria. Poderia dar um retorno financeiro bacana, mas assim, eu acho que trabalhando bem, gente, na nossa área, explorando bem a nossa área, a gente pode ter um retorno financeiro bacana também. Então, eu fui ali com o carro andando, né? Então, eu estava entrando na área de RH mas não tinha a formação ainda de RH, então, o meu trabalho ajudava muito na faculdade do que o contrário e a gente foi seguindo. a geração Z não, a geração Z ela precisa, os jovens precisam ter a formação e daí seguir para o mercado de trabalho. Bom, vamos ver mais algumas perguntas aqui. Estou lendo da Denise. É, Denise, ela não vai vestir assim, a camisa da empresa porque ela está ali na empresa. Para ela tem que fazer muito sentido porque ela está ali, né? Para vestir a camisa da empresa. Então, como a gente pode atuar internamente para mudar a cultura das empresas de forma a entender essa nova e mais saudável realidade? levar ou para o seu líder, enfim, a forma, não vou falar mais adequada, né? Porque aqui não existe certo ou errado, mas a forma hoje como é melhor de se trabalhar e captar novas pessoas, de repente levar para o RH, fazer algum estudo interno, assim, hoje as empresas têm a noção, até algumas empresas mais tradicionais, aí a gente fala mais de banco, né? De seguradora, estão quebrando um pouco isso. Se vocês verificarem alguns bancos que a gente tem conhecimento que são mais novos no mercado, eles já são mais, têm uma cara mais jovem, né? Mas que atraem mais a geração Z do que aqueles bancos lá mais antigos que têm uma visão tradicional, mas que eu já trabalhei com uma seguradora também, que ela já está mudando a carinha, porque são as pessoas que estão ali no mercado, gente, é a geração Z, né? Então, a gente precisa captar essas pessoas. Muito interessante, você recomenda fazer entrevistas com as e com colaboradores mais jovens também, para que eles fiquem mais seguros durante o processo da entrevista. Aí, só para eu entender a pergunta, é como se fosse um ensaio com essa geração, é isso? Ou se, durante algumas palestras, eu faço essa, como se fosse uma entrevista para preparar. Aí, é só uma pergunta para eu entender e te responder, tá? Efigênia, eu acho. Temos muitas perguntas aqui, a Júlia, está perguntando também se é possível dar dicas sobre como lidar com esse choque de cultura. Boa pergunta, né? Boa, boa pergunta. É possível a gente dar dicas, e eu, tanto no LinkedIn, quanto em outras plataformas, como é um assunto que está muito em alta, porque esses jovens estão no mercado, estão ingressando e há cada vez maior o número de jovens ingressando no mercado de trabalho, então está muito em alta esse tema da geração Z. Então, como dar dicas, elevar, de repente, tem webinar, palestras falando de geração Z, eu acho que compartilhar esses, ou palestra, ou webinar, para pessoas de outras gerações, para que elas entendam como funciona, que não vem, para não enxergar só o lado negativo da geração Z, para não ter esse tipo de conflito, é legal eles participarem dessas palestras, ou então, ler mais um pouquinho sobre a geração Z e sobre o que a gente pode tirar de positivo para a nossa empresa. estou lendo aqui outra pergunta, acredita-se que a geração Z não queira se envolver na vida de uma empresa em uma longa carreira, preferindo negócios pessoais e freelancers, está certíssimo, eles são muito independentes, eles gostam de criar o seu próprio negócio, de fazer freelancer mesmo, mas ter a própria marca, para eles se manterem em uma empresa, foi o que eu falei, eles precisam enxergar como eles podem contribuir, tanto impacto social, quanto impacto, quanto a parte tecnológica, então, como ele pode fazer essa contribuição, se ele enxergar, ele vê aquela vaga, depois ele vai para a entrevista, viu que aquela vaga não faz o perfil dele, não falou em nenhum momento de parte social, de diversidade, é uma empresa ainda que não é automatizada, aquilo não vai chamar a atenção dele, então, ele prefere fazer o negócio dele do que ter uma estabilidade numa empresa. Em caso firmativo, a empresa deveria de alguma forma provar a importância de uma carreira ou essas pessoas deveriam ser autorizadas a trabalhar por conta própria. Então, tudo vai depender do objetivo daquele jovem. Eu acho que a empresa pode fazer a parte dela sim, que é mudando um pouquinho da cultura, porque o que temos aí é mais jovens da geração Z para empregar, senão daqui a pouco a gente não vai ter pessoas para se encaixarem naquela vaga. Então, acho que tudo vai depender do que aquele jovem quer, do que ele está achando atrativo, se trabalhar por conta própria melhor, porque tem uma qualidade de vida maior, isso aquilo vai dar um retorno para ele. E a empresa também tem que aos poucos se moldando a essa geração, senão não vai ter funcionário para aquela determinada vaga. Você considera a geração Z dependente e ingênua? Como resolver o problema? O fato de morar dias caras e a geração Z morar com os pais sem considerar que se esforçam para ganhar muito e ser independente? Então, a geração Z ela mora com os pais, a gente pode colocar assim, porque eles ainda não têm o retorno financeiro necessário por conta da experiência. Então, ele vai morar com os pais até uma determinada idade, até eles se formarem, conseguirem o próprio negócio ou um emprego mais sólido, aí sim eles vão sair da casa dos pais. Dependentes até certo ponto, porque hoje eles buscam essa independência, mas por conta da falta de experiência, ainda não terem iniciado no mercado de trabalho porque eles estão mais focados no estudo, eles ainda moram com os pais, mas é mais por conta do estudo, da vivência que eles ainda não têm mais do que a dependência. um ponto muito importante que o pessoal comentou e até mesmo que a Ingrid fala, em questão olhando um pouco a visão entre a empresa e entre essa nova geração que está chegando, que já chegou com a geração Z, o que ela espera? A geração Z ela é muito focada, como a gente comentou, em estudar, em tecnologia, em ser curiosos para poder saber o que tem no mercado diferente. Quando uma geração dessa chega em uma empresa, o que ela espera? Além de tudo que a gente comentou anteriormente, o maior acolhimento e principalmente a questão que a empresa se importe com ela no sentido de capacitar, de investir nela, no desempenho dela. Então, cabe muitas vezes nós como empresa proporcionar isso para eles, que eles vão começar a raciocinar e pensar, poxa, a minha empresa está me disponibilizando inúmeros cursos com certificado que vai aumentar a minha bagagem no meu currículo. Quer dizer que ela vai ficar para sempre nessa empresa? Não. Ela pode ir para outra, mas ela vai levar o conteúdo que ela aprendeu na empresa anterior com ela. Faz sentido isso, Ingrid? Faz sentido, sim. Eles vão levar esse conteúdo que aprendeu e, assim, eles estão interessados em aprender. Não é uma geração que não tem interesse. Eles têm interesse, sim. Só que eles precisam ter um incentivo. Incentivo em questão de flexibilidade, né? mas eles têm interesse, sim, em aprender. Não é uma pessoa não, estou com a porta fechada, não quero aprender, só quero ver o lado positivo disso, da empresa. Não, e eles têm muito a agregar no mercado de trabalho. É uma troca, né? A gente tem que trocar essa palavra conflito para uma troca. Tem alguém aqui que pediu meu LinkedIn também. Posso compartilhar, sim. deixa eu só colocar aqui para vocês o LinkedIn caso vocês queiram seguir. Às vezes eu dou, compartilho algumas informações também, dou algumas dicas. Eu tenho uma página também no Instagram onde dá dicas de processo seletivo, também auxilia a empresa. Eu gosto muito de acolher, fazer o acolhimento desses jovens que precisam de um direcionamento. Bacana, hein? E aí, pessoal? Dúvidas, perguntas? Vamos fazer mais perguntas para a Ingrid. Vamos aproveitar que ela está aqui e vamos fazer mais perguntas se vocês tiverem. Vou compartilhando com vocês aqui também que é um presente nosso, que é para baixar um e-book grátis. Então, por favor, escaneem o e-book que ali vocês vão ter dicas dos principais desafios com o RH hoje. Ele enfrenta não só o RH e também como o TID. A Ingrid passou os contatos dela no LinkedIn, fica à vontade para chamar ela para conversar. É uma pessoa que tem uma bagagem muito gigante quando é esse assunto. Esteve com a gente no Conar também, fazendo uma breve palestra. é por isso que a gente chamou ela para conversar principalmente com vocês referente a isso. Porque, querendo ou não, é um assunto muito atual e sempre vai estar sendo muito falado em qualquer rede social. Compartilho com vocês aqui também no cantinho, tá? As nossas ferramentas para que vocês conheçam, para que consigam lançar um treinamento aí para a geração Z, né? que as empresas consigam colocar o e-learning principalmente junto para essas ferramentas. Então, a gente tem aqui primeiro o Switch Max para você montar o seu treinamento, tá? Compartilhar também no celular que ele super adapta e também aqui a Universidade Corporativa que é o LANE, o LMS. Ó, tem mais uma pergunta da Cauane aqui, vamos lá. Pode ler aí, vamos... Vamos lá. Além de fazer parte da geração Z, sou o VP de uma startup que possui 60 colaboradores e 35 são de geração Z também. Ó, para a gente ver o número mais da metade, né? Um pouquinho mais da metade é da geração Z. Mesmo estando em um ambiente mais aberto e dinâmico, as lideranças possuem grande dificuldade em lidar com essa geração. E é um comentário muito importante, né? Realmente, esse é o primeiro passo. é mudar essa mentalidade da empresa, né? Desses líderes, é fazer com que esse conhecimento que vocês estão tendo aqui cheguem aos líderes que são justamente de outras gerações, que são mais tradicionais. Então, é abrir essa mente, abrir a mente da empresa, fazer essa mudança para não ter esse tipo de conflito, ter esse tipo de preconceito. Ai, jovem, né? Tá ali, primeiro emprego. não tem essa experiência necessária. Então, até quando já começou, né? No mercado de trabalho, de repente, tá ali com um conflito de geração por conta das características mesmo. Então, é muito importante ou participar desse tipo de webinar, de palestra, ou fazer uma leitura sobre esse tema, é fazer com que esse assunto de mudança, e aí pode fazer até uma provocação, né? Hoje, foi o que eu li aqui, um pouquinho mais da metade da sua empresa, ou então da empresa X, ou então dos seus funcionários, eles são da geração Z. Então, o que você acha é fazer um, algo diferente, né? Abraçar mais esses jovens, então é fazer uma provocação mesmo para esses líderes para incentivarem eles a buscarem esse conhecimento para não ter esse tipo de conflito de gerações. Muito bem colocado, né, pessoal? Ingrid, tem mais alguma colocação? Fica à vontade, pessoal, mais alguma pergunta? Não, eu, vocês fiquem à vontade, tá? Para me chamar, ou então, de repente, ficou alguma dúvida, fiquem à vontade para chamar no LinkedIn, tá? A gente tira a dúvida lá também, de repente, surgiu depois, como é muita informação, fiquem à vontade, tá? Muito obrigado, sem agradecer a Simone, agradecer a participação de vocês, é um tema que eu amo e que está super em alta, agradecer a vocês mesmo a participação. E, Simone, obrigada pelo convite. Que bom, gente, a gente ficou muito feliz, né, por conseguir ter você hoje, principalmente, conseguir conversar bastante com o pessoal. Duas dicas muito importantes antes da gente finalizar o nosso webinar, por favor, vocês fiquem atentos à caixa de e-mail de vocês, que vão receber a gravação completa do webinar, vão receber certificação, vão receber um bônus de e-book maravilhoso também para vocês. Quem conseguiu, pessoal, por favor, respondam ali o nosso form, que é a nossa pesquisa, porque é muito importante ouvir vocês, ouvir as sugestões, principalmente, para os próximos temas de webinars que a gente vai estar abordando aqui. Escaneie também ali o QR Code, sigam nossas redes e uma ótima sexta-feira para vocês, viu? muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente hoje. Obrigada, pessoal. Um bom final de semana. Uma boa semana. Tchau, tchau.